Ai, fudeu Olha a sombra, a sombra Sombrinha Hum Valeu Vem não, Sniper Outro Sniper Tchau Wow Aô, bichão Bora Recariri Sabor chocotinha, rapaziada 20% desconto no site da Grove Ah, não, mano, aqui é da Max Bora, rapaziada E aí, mano, bora brincar com a Snipera, vamos aí, tio Velho, não tive sorte de pegar ela permanente Tá Peguei Mas foi pelo cartão contra a bandista, rapaziada Aí fudeu o rolê, bora brincar com ela, ver qual é que é Tá peladinha de mod, mano Não tem mod nenhum O que acontece, tio, ela é ótima, mano A puxada é boa Porém, o primeiro tiro Na hora que você vai dar o segundo Tem que esperar dar o outro Pipi Pra ela tirar Aí, se aparecer um cara na sua frente Você tem que puxar a pista ou Ou sair fora, mano, entendeu? Ah, e outro detalhe, rapaziada 50% da galera que assiste meus vídeos Não são inscritos no canal, bora Dá aquela força moral pro tiozer aí Bora dar uma ruchadinha aqui, rapaziada Aqui perto do portão Naquele pique, né? Chega assim, ó Ó Vê, tem muro Tocar a boca aqui, ó Estourar aqui Ai Vorta Devo cravar Meu amigo Minimapo Mini mapa, ó Que portão principal na lateral Ué, tá que susto o medicão É isso comigo, não Primeira do dia Hummm, acertei no pau Ei N–mão tá dura, véi Tá dura Meu Deus Vamos dar um ruchizão aqui na piscina O sniper é top, mano Topzera Porém, tem que upar os mods E é muito caro o mod dela 3 mil engrenagens Isso é louco O cara só tá dando o que é outra Pra onde, medicão? Opa, ressoou em cima Cadê? Tchau, bebê Uou! Voa, broboleta Ai, mano 3 mil engrenagens, rapaziada Embaçado, hein, velho Vamos lá, vamos juntar Tô com 1.500 Opa Hum, medicão Opa, snipera, bota carinha, isso Ai, meu Deus Delicinha, velho Sem mod já é legal Mas já é pronto Ressoa O cara atrás do tanque Ai, olé Hum, tá lá atrás do tanque na base, rapaziada Tá camperando ainda direitinha Puxou Rene 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 Altos bugs no airface, hein, mano Vem pra lugar aí, rapaziada Tá dando tela preta, hein, mano Tá embaçado, hein, bicho Tá com isso? Rene Na hora que dá Na hora que começa a primeira intro Você pula ela e a segunda você pula também Aí o jogo Inicia normalmente O cara aqui Rene Rene Só tem bug, cara A última playzinha tá jogando aí, caiu 3 PC Ah, não sei o que faz, mano Para de jogar Não sei o que esses caras fazem Manutenção não tem mesmo, né, mano Vou puxar aqui no fundo Caralho, velho Vamos se embora, vamos se embora Mentira, tem aqui no escuro Aqui, ó Aí sim, aí Bate você aí, medicão Mata Mata Boa Dá pra ressar Ah, mentira Caiu um lá, velho Tancando Foda Você começa a jogar ranqueado Perde ranque Galera cai Não volta Você fica sozinho Igual um besta jogando Hum, tá lá no fundo cravado, velho Dá pra ressar Boa, boa Fala comigo, bebê Demolidor deletando, hein Mano do céu Vamos tapar o bomb aqui, ó Dentro do bomb Vem, vai mesmo Tem um cover, mano Oh, meu Deus Olha o medicão Boa Boa, medicão Ai, ai, ai Vocês perceberam que jogar de sniper, velho Em ranqueada Não vale a pena Qual que é a classe mais apelona hoje, mano É fuzi Fuzileiro, cara Seringuinha O cara equipa duas seringas E tu um rush, fi Mete aquele mod lá O último lá Tec, 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 tec Tem que sair deletando Logo a distância Você vai pescando, mano Ai, cara, me viu Gostou, churras 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 Pode vir, resta Pode vir, resta Hummm 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 Como é que eu rei? Vou morrer Fuzileiro 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 Hummm Me dá uma vida aqui, médico, por favor Uou Ah, tá aqui na piscina, velho Vai restar três aqui Dois Vai restar dois Aí não, aí não Costa sua Costa Costa na base Na base, no tanque No tanque Tanque de guerra Vai lá, aí mesmo Só esquerda Esquerda, esquerdinha Esquerdinha Hahahaha Bora, medicão Um a menos, velho Meu Deus Meu Deus Realizar Amor Um Caraca Acho que não vai dar tempo não, mano Três Dois Um GG Nós perdemos o round, a bomba foi desfusada. Nós temos que ser explosivos. Meu Deus, velho. Round start. Oh, um a menos. É isso mesmo. O cara não volta. Ai, fudeu. Tio Zer avançando, avançando, ao invés de segurar. O cara aqui embaixo, Sniper. Sniper não sai da base. Ui, o cara ali, mano. Opa, opa. Opa. Eita doideira, passou o... Só o traçante da bala ali, tipo. Vai subir aqui? Cadê esse cabelo? Tem churras aqui, cruzeiro. Tem churras? Fala em churras não, que já estou contado pelo churrasco. Abandonar esse daqui pelo churrasco. Vem aí, não pode. Ah, tá na principal aqui, tá restando. Mano, não posso errar. Tira, velho. Primeira do dia. Meu Deus do céu. Toma aqui, toma aqui, toma, toma. Mais um para trocação. Vou puxar médico aqui, que eu acho que consegui matar mais. Tão molido ao jogador. A bomba foi difusada. Não deixe ele nos explosivos, rapazes. Medicão de respeito. Desmocar aqui, ó. Tem um flashzinho aí. Onde veio essa bala? Ah, de cima. Oxi. Hummm. O cara usou a seringa. Ai, fodeu. Ó, sombra, sombra. Hummm. Valeu. Vem não, sniper. Outro sniper. Tchau. Uou. Dá pra ganhar mesmo, mano. Vambora, segura aí. Vai atacar. Pelo fundo aqui, ó. Estourou o fundo lá, a última porta. Ó, mano. Esse cara aqui, tá. Aí fica difícil, né, pai? Porra. Falei pro cara... Falei pro cara abrir aqui, mano. O cara é um médico ainda. Morre lá dentro do bombe, velho. Não sabe estourar a porta direito. Vai, sniper. Fala de graça. Treta. Você entendeu, mano? Sem médicos. Só tem um médico. O outro morreu. O cara ruxa lá na PQP. Sozinho. O medicão aí, ó. Lagartixa tá só ressando. O cara aqui embaixo. É foda aí. Promote. Que susto não, velho. Hummm. Demorei pra tirar. Tá no geral vendo o bombe. Hummm. Isso não foi errado. Ué, ficou parado, velho. Ótimo. O cara tá parado com esse brigador aí na mão, mano. O cara tá parado com esse brigador aí na mão, mano. Ah. É foda, viu, mano. Ah, enrosquei. Uuuuh. O inimigo eliminou o inimigo. O inimigo eliminou o inimigo. Palhaçada, velho. O cara está ranqueado pra quitar. Ah, o cara caiu, tio. Tem hora que cai, mas tem hora que eu vou falar pra você, mano. O cara aqui tá na maldade, viu? Principalmente quando você tá ganhando. O cara aqui tá tudo. Principalmente. Veja. O chu peanut. Opa, que me confia, hein, Medicão? Opa, tem chance ainda de ganhar Vixe Maria Ó o Caxan 2 Tá na esquerdinha Show X1 Boa, Demolidor joga nice Demolidor Z Cláudio, Fatesman Ganhando bombe Oh bichão Esses caras são muito ruins Desable a bomba É quem caiu né mano, a galera caiu Tem ganhado já isso daqui Oh mano Eles já estão aqui na esquerda Esquerdinha Renata Renata O que é mano? De costas Cravado no meu corpo da raia Fodeu Você tem costas Fodeu Nossa Safadinho tá na escada Credo tio Meu Isso Não mata Morre Boa Toma 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 É isso dai mano Não matou morreu O que é mano? O que é que é um vadiozinho? Ou vai que é uma janela? Vê se eu pego Alguém Juvena demais O mano Eee Debaixo desse ai Eu tenho sentido Fodeu rapaziada Não tem o que fazer aqui Olha Demolidor Confio em Boa God Eita porra, agora confia, 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 os caras vão difusar mano, mentira, ah, coda, sabe aquela partida que era pra ter ganhado, teve de tudo pra ter ganhado rapaziada, aí foi GG mano, sniper tá top, vou pra ela aí com as 3 mil catraquinhas aí rapaziada, na especial dela, na engrenagem lá, no modzinho mais top da sniper, e vamos fazer outra playzinha aí pra gente dar uma deletada, que aí a puxada vai ficar forte, beleza, se inscreva no canal, tamo junto, e é nóis, valeu, vou comer a minha pasta de amendoim aqui ó, ii, 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 iiii, ii, 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 i, ii, 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 ii. Obrigado.